Olá, amiguinhos, lagartixas e jacarés. Esse é o canal Sem Fôlego. Meu nome é Neto Ferreira Tumeira. E é um bom dia. Estou fazendo meu alonguinho, aproveitando o feriadinho, no meio da semana, aqui no município. Aqui, te convido a assistir um videozinho curto da passada lá no Barra Shop, onde o meu lagartão me convidou para irmos ver o stand da Maratona de Porto Alegre. Também tive a oportunidade de encontrar o amigo Everton La Ronde, que é o CEO da empresa de agência de turismo esportivo Maratona do Mundo. Meu colega de pós-graduação, vocês vão ver no fundo, alguns youtubers, estava o Sérgio Rocha, Estava o Eduardo Suzuki e estava também o Marcel do Mania de Corrida, famoso pasteleiro. São os trechinhos. Eu sigo o meu caminho. Acompanhe aí. Até mais. Aproveitando o dia, vou dar um passeio aqui com o meu lagartão. Passei com o meu lagartão. Viemos no stand da Maratona de Porto Alegre. Esse é o Canal Sem Fúlico. Eu sou o Neto. E esse é o Punk. Muito prazer. Vamos ver como é que está a manhã para passar na frente. Tira a manhã. Tira a manhã. Eles não fazem nenhum. Fazem? Acho que só aqui, me manda um e-mail para... Me manda um e-mail para... Esse é o seu Everton. Maratonas do mundo. E aí, meu? Vai correr uma maratona? Não, chega de asfalto pra mim. Ah, é? Você está nessa agora? Está no estradinho só. Trilha. Ainda não, ainda não. Mas o que a gente vai, vai. Ah, muito bem. Você viu que eu vou ver esse aqui mesmo, né? Ó. Você compara uma barata. Amei. 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 Obrigado.